Olha o Felipe aí, ó, primeiro voo solo do Felipe, hein? Vai que vai, Felipe! Olha lá, fora do chão. E foi o Felipe, hein? Primeiro pouso solo do Felipe, a final curta, está ventando, mas está bem alinhado o vento, um pouco de rajada, um pouco de motor, primeiro pouso do Felipe solo aí. Beleza, Felipe! Show de bola, parabéns! É, bichão! Está virando. Back track. O bichão deve estar estourando de felicidade. Aí, Beto, chegou o dia, né? Parece que o escultor do cara foi bom, né? Parabéns, Beto, aí, ó, chegou o dia, olha lá, olha lá o bichão lá. É, eu falei para ele, foi o escultor dele, é que é bom, rapaz. É, e hoje está ventando. E está ventando, é, e é uma rajadinha, não é, não é, não é o vento. O avião vai estar leve, não está com muito combustível, e esse vento, esse ventinho vai deixar ele mais sensível. Ei! Opa! Beleza! Tranquilo! Parabéns! Valeu, hein? Deu certo, hein? Deu certo, hein? Sentiu ele mais sensível? É, ele é mais sensível. É, o avião é mais sensível. Levinho, né? É, mas foi ótimo, né? Mas foi bem. E outra, está bem turbulento aqui, não é? É, não, o vento, tem vento e ele, não é um vento. O vento tem que fazer igual se for o vinho mais alto para não pegar esse, senão você fica brigando com o vento, né? É, é, um pouquinho mais alto, arredonda um pouco mais para frente ali, mas isso não pega mais. É, é isso aí, ó. A perna está mole ou não? Não, é, tchau. Beleza, 24 de junho, dia de São João. Valeu, hein? Valeu, valeu. Bora que chega.